Bárbara Neves, 23 anos, 8 anos pilotando motos profissionalmente, 17 títulos na carreira e a primeira mulher da equipe Honda Racing aqui no Brasil. Seja super bem-vinda ao Máquinas na Panha, os estúdios da Panflix. Muito obrigada. Eu falei só o total, mas queria que você passasse um pouco dessas suas credenciais. Você foi campeã em quais categorias? Bom, eu tenho dois títulos brasileiros de cross country, que foi a modalidade que eu comecei, né? Cinco títulos brasileiros de Enduro, que é a minha principal modalidade hoje. E também corro provas de Enduro de regularidade. Então, no Enduro de regularidade, a gente tem cinco títulos do Enduro de Independência, que é uma prova muito tradicional. Dois títulos no Ivo de Polka Off-Road. E no Enduro, a gente também tem dois títulos latino-americanos, um vice-campeonato latino-americano. E agora, um Six Days, que a gente conseguiu ficar em terceira colocação. Nossa, tem que anotar tudo. Qual foi essa motivação? Porque você não tinha nascido ainda quando o MotoGP corria, e muito menos, talvez você lembre até quando você começou. Porque dizem que a nossa memória, ela vai para os cinco, seis anos de idade, de lembrar. Você começou quando com quatro anos de idade. Você lembra da primeira motim que você teve? Ah, lembro. Consegue lembrar isso? Lembro, lembro. Isso a gente não esquece, não. Eu comecei a andar bem pequena, e aí andei dos quatro aos seis. Aí, por um período de tempo, eu parei de pilotar. Mas eu sempre estava no meio, né? Meu pai sempre andou de moto, fazia trilha. E com 11, 12 anos... 11 anos eu comecei, pai, quero voltar a andar de moto, quero andar de moto. Mas ele já competia ou brincava com os amigos na trilha? Brincava com os amigos. Algumas competições ele ia também, mas ele conciliava, por exemplo, as férias, para ir para uma corrida, e levava a família, e ficava aquele negócio. Dos teus títulos, das suas conquistas, você colocaria o Six Days Enduro como uma das maiores? Esse pódio, que eu até li na sua página, que era até meio inesperado você chegar ao pódio. Você mesmo não imaginava chegar a um pódio do Six Days Enduro, que é muito grande. Esse foi, para você, até esse momento, a sua cereja do bolo? Foi. É a realização, assim, como atleta, é a realização do meu maior sonho mesmo, assim. Eu não imaginava chegar no Six Days, estar competindo essa prova para mim, é algo muito especial mesmo. Para quem não conhece, é como se fossem as Olimpíadas ou Copa do Mundo, né? Teve um futebol Copa do Mundo. No Enduro, é o Six Days, no Motocross, é o Motocross das Nações. Então, é uma prova muito legal, eu estava lá representando o país. Eu fui numa seleção latino-americana, a primeira seleção latino-americana feminina, então, completar a prova era o principal objetivo. E quando a gente foi acontecendo, foram seis dias de competições, a gente rodou mais de 1.500 km de moto, então é uma prova muito difícil. São sete horas em cima da moto todos os dias. No último dia apenas, que é uma corrida de motocross, então é uma modalidade diferente, então, além de ter que saber andar bem na trilha, tem que ter um pouco da técnica do motocross. E quando eu subi no pódio, terminou tudo, eu fiquei assim, não estou acreditando. E desde então, assim, todos os dias eu lembro, né, foi recentemente que aconteceu isso, e a realização do sonho é o meu maior sonho. Você fala que era uma equipe totalmente feminina, então, a gestora, ou seja, a chefe de equipe também era uma mulher? Também era uma mulher. A Maribel, ela foi, ela era piloto, foi campeã latino-americana também, na época que ela corria, e ela estava lá nessa gestão. E de todas as equipes, foi a única equipe que tinha uma chefe de equipe mulher também, então foi algo muito especial mesmo. E qual que é o próximo desafio? O próximo desafio, a gente já terminou a temporada desse ano, né? Agora a gente está começando a preparação para o ano que vem. E eu pretendo correr o Campeonato Mundial de Enduro, porque pelas condições que nós estamos hoje, pela idade que eu tenho, então, o meu objetivo é esse. O Rally Dakar passa na tua cabeça? Futuramente, sim. Eu quero correr os sertões antes, né? Agora eu estou focada no Enduro, então, quero conquistar mais títulos no Enduro. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo, mas acho que já estou começando a adquirir a maturidade para correr um Rally. E quero correr os sertões, me preparar, e quem sabe, mais para frente o Dakar. Eu acho muito legal. Super obrigado por você estar aqui com a gente, né? Você completa um elenco feminino. A gente já teve outras pilotos femininas aqui. Você é a segunda. A gente teve Eric Granado também da Moto Velocidade. O Tite Simões, o nosso craque de duas rodas, vai estar comentando sobre a tua carreira também. E a gente sempre tem um espaço aberto para vocês. Mas eu queria conhecer de perto uma medalha. Você trouxe alguma para a gente ver aqui? Eu trouxe a mais especial de todas. Então, vou pedir para a Ângela Monteiro, que é a assessora de imprensa, já colocar e mostrar para a gente, né? Para a gente ver como que é essa medalha. Nossa, é bonita, hein? É muito bonita. Cara, eu sem saber, eu já fico arrepiado de ver. FIM World Championship. Traduz o FIM para a gente, para quem não conhece. É a FIA das motos, tá certo? Isso, a Federação Internacional. É a Federação Internacional das Motos. Olha, vou colocar aqui. Depois a gente faz um pack shotzinho para vocês conhecerem melhor. Mas é realmente muito bonito. Então, vamos terminar com ela no seu pescoço, né? Eu colocando. Olha que privilégio eu colocar a moeda de você. Parabéns. Espero que 2024 realmente seja mais um ano de conquistas e que a cereja do bolo seja essa. Primeiro o Rally dos Sertões e depois o Rally Dakar. Isso. Valeu, super obrigado. Valeu, obrigada. Eu não entendi, eu não sabia que eu podia falar. Eu não sabia. Eu pensei que ele falou assim, muito obrigada. E tipo, ele é apresentador. Fala que você está gravando isso. Ah, sensacional. Eu não sabia que eu podia falar. Vai para o ar fácil. Eu não sabia que eu podia falar, gente. Eu estou respeitando ele, é apresentador. Ele é nosso tipo de vontade. Ele falou muito obrigada. Depois a gente encerrou o programa. Aí eu falei, obrigada. Sensacional. Foi bom o encerramento.